Estamos aqui hoje com o nosso jovenzinho de Rofossauro Black E a gente tá iniciando aqui o nosso crescimento Somos um pequenino, estamos acompanhados aqui dos nossos irmãozinhos Que estão explorando aqui, a gente tá na montanha do Strike Já tô enchendo a minha fome aqui E eu acho que vai demorar um pouco hein Que a gente tem a boca tão pequenininha Então a gente tira pedacinho por pedacinho E pronto, eu acho que já já fica 100% cheio Vou dar uma passada ali no lago Pra ver se a gente bebe alguma coisa também Que a minha sede caiu um pouquinho Vem caminhando devagarzinho aqui Deixa eu olhar para todos os lados atentamente Deixa eu me certificar que aqui está tranquilo Aparentemente está tranquilo E eu posso beber minha aguinha aqui hein Deixa eu olhar aqui Até que hoje eu montei um Strike Opa, opa Opa, opa Opa, opa Que isso? Estão ameaçando Será que tem alguma criatura por aqui? Olha ali dentro da água Eu não tinha visto meu Que isso? Tem um bicho ali dentro da água Eu acho que é um Alossauro Eu não tenho certeza Ah não É um Baryonyx Que isso? Parece que ele está deitado ali tomando banhozinho de sol Vamos mandar amizade Olá amigo, tudo bem? Eu quero beber um pouquinho dessa limonada aqui Eu não quero briga não Eu estou aqui só de passagem Pronto, eu vou embora Eu vou sair correndo com tudo daqui Eu vou ficar muito tempo dando bobeira ali não Porque vai que o Baryonyx muda de ideia ali E tenta atacar a gente né Vou ficar do lado da nossa carcassinha aqui Que demorou aí para a gente estar conquistando E ela vai durar bastante aí para a nossa família aqui De dinofossauro O que é isso? Caramba Foi um grunho do alto Parece ser de giganotossauro Caramba, chegou um giga ali meu Que isso? Vamos deitar aqui Ficar de camarote aqui descansando Estou escutando os passos ali para trás hein Não sei se tem mais alguma coisa por aqui Mas eu estou vendo que está começando a ficar movimentado aqui né Então a gente tem que ficar atento Ó, o Baryonyx mandou amizade ali para o seu giga Seu giga parece que está vindo para cá Opa, opa Calma aí seu giga Aqui é uma família de pequeninos Não queremos confusão não grande E ele está vindo para cá meu Não, 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 não Seu giga, seu giga E nem adianta a gente correr muito Mas vamos correndo Vamos correndo com tudo Acho que ele só está de passagem Para dar amizade Olha, ele virou para cá Aê O giga mandou amizade para a gente Vamos fazer a dancinha para ele E no vídeo tinha um predador amigável meu Olha só, parece que ele está se orientando ali para ver para onde ele vai Opa, o que é isso? Vamos mandar amizade Ah, eu acho que ele quer um pedacinho da comida Vamos mandar amizade Isso aí seu giga Pode se alimentar da nossa comida Não tem problema não A gente não vai nem reclamar Se sirva-se aí meu Caramba, o bicho Acabou com tudo Nossa Vou até tirar um pedacinho aqui meu Caramba, bicho gulhoso Pronto Mais algumas mordidinhas E eu enchi mais um pouco a minha fome E vou ficar também com ele Assim eu espero, né Vai demorar um pouquinho para a gente crescer O que é isso? Apareceu outra criatura, eu acho Mais tarde E a noite chegou, né Nosso grande objetivo é estar chegando lá perto da nossa família Que está lá do outro lado Mas eu estou escutando umas pisadas aqui Parece ser de criatura grande Eu acho, eu não tenho certeza Vou olhar para todos os lados atentamente Chego correndo Vou aproveitar e vou me afastar daqui Vai que tenta atacar a gente, viu Pronto Eu levei um pouquinho de água aqui Que a gente é merecedor Já, já a gente vai ter que tentar caçar alguma coisa aí Nem que seja o Avaceratops aí O Orodromeus Pronto Acho que vai demorar um bom tempo para a gente encher a nossa água Mas eu não vou encher ela completamente não É Eu vou encher só uma parte Caramba Tomei um susto, meu curta Meu Deus Caramba Quase que eu pifei aqui No jogo E quase que eu pulei na cadeira aqui, meu Que isso Você quase me matou do coração, seu Uta Não se faz isso Caramba Obrigado, amigo Caramba Ó, tem alguma coisa ali na frente O Uta avistou alguma coisa Ele foi correndo com tudo Eu vou seguir Vai que eu ganho uns pedacinhos Vou me correndo aqui atrás desse Uta Raptor Que sumiu Opa, opa Espero que não tenha algum outro predador por aqui Que possa oferecer grande risco para a gente, né Espero poder sobreviver tranquilamente, né Depois de tomar esse gigante susto Caramba De noite ainda, né Pensei até que era um fantasma atrás de mim, meu Que isso Opa Tem mais um barulhinho ali É, eu vou continuar a minha jornada Vamos caminhando aqui Vamos seguindo Já estamos perto Eu acho que não demora muito E a gente consegue se encontrar com o outro de um poção Ah, não O nosso companheiro Ele deu um grunhido Parece que ele foi para a mesma direção que a gente Ih Não é só um, não Peraí Aquele outro Uta Raptor Tá lá do outro lado Ele mandou uma amizade e poupou a gente Mas e esse outro novo aí? Ele pode tentar caçar a gente Então Eu já vou me prevenir aqui E já vou ir correndo aqui E vou me afastar, né Vou ficar bem distante Porque eu não quero me enfiar em problemas Três dias depois Nosso Dilofossauro aí Deu uma bela crescida A gente já tá adulto Olha essa que maravilha E sim A gente se perdeu aí da outra família Mas a gente Já tá formando outra família aqui, ó Já tem um companheiro ali Do outro lado Estamos procurando alguma coisa Pra gente tacar selo por aqui, né Mas Aparentemente Olha só Parece que tá rolando uma festa aqui na frente Tem até um ninho aqui Eu só não sei do que que é, né O nosso companheiro aparenta estar meio desnutrido ali Ele tá com bastante fome, eu acho Coitado, tá magro Olá, seu xiu-tuga Tudo bem? Não, socorro! O que é isso? Eu só tava querendo falar com você Amigavelmente, meu Mas o que é isso? O que que tá acontecendo com esse galho-mimo? Ele parece que tá voando Vou dar uma mordida nele Mordida! Não, 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 não Socorro! Meu Deus! Calma, 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 calma Eu só queria caçar o galho-mimos ali, meu Eu vou sair daqui, meu Não tem condições Mas que o galho-mimo tava fazendo alguma coisa sobrenatural ali Ele tava, meu O bichinho tava planando ali Igual um disco voador Parece que tava rolando alguma coisa ali pra cima Vamos atravessar aqui Já que a gente não conseguiu nada ali Com a família xiu-tuga Ok, eu sou o seu trike Eu tô de passagem Toma aí, seu giga Olha só, um tá rápido ali É uma boa pra gente Deixa eu ver o que tem mais por aqui Ó, um carno deitou ali na frente Um tá rápido, eu saio fora Olha, eu tô achando Que aquele carnotauro lá embaixo é uma bela oportunidade, hein Ah, que maravilha Vamos caminhando aqui Nosso companheiro passou ali Atrás do Stegossauro Olha, esse daí é confiante, hein Porque se aquela cauda gira rápido, já era Vamos correndo aqui Ó, o carno já desconfiou O carno tá correndo ali O carno tá com medo, meu Acho que o carno sentiu maldade da gente vindo pra cá, hein É, a gente vai ter que pegar na Surprise Cadê o nosso companheiro? Ó, ele foi ali pra cima Cadê? Será que foi atrás do Stegossauro? Ah, não Acho que ele tá indo atrás do carno O carno só na Surprise pra pegar Pegar ele assim nem dá Ó, o bicho tá contornando ali Tá meio assustado Tá meio desconfiado Olha só, ele tá ali distraidinho, hein Eu vou tentar dar uma mordida Vou chegar um pouquinho mais perto Mas ele corre bem mais rápido do que eu Ah, volta aqui Se eu não tá rápido Eu quero um lenche Volta aqui Não, não Socorro Que isso Ele tava levando a gente pra emboscada ali, ó Pra perto do Rex, meu Ah, esse Uta Rápido tá safado, meu Agora ele vai pagar caro Só que ele tá fodido Faz que a gente não consegue pegar ele Ele corre um pouquinho mais do que a gente, meu Faz que a gente cai nos dentes afiados do Rex ali Por causa desse Uta Rápido Se eu não faço a curva por urgência ali A gente ia ser se lascado, meu É, a gente não vai conseguir pegar ele Infelizmente Olha, meu Ah, meu Deus Caramba Que isso Toma, toma Toma Nossa Toma Toma Caramba, o carno me pegou na Surprise aqui, meu Nossa Eu nem esperava Opa, opa Mordei Isso, boa Caramba, chegou outro Nossa Opa, opa Deixa eu ficar esperto Deixa eu ficar esperto Apliquei Boa Isso Dei uma mordida nele ali Oh, oh, oh Mordei mais uma Ha, ha Isso Meu Deus, socorro Ah Ele tá tentando grudar em mim, meu Aqui Mordei Boa Não Caramba Eu acho que agora a gente tá em apuros Agora a gente já era Não Doze segundos depois E reencarnamos aqui com o nosso Dilophosaurus pequenino Olha, infelizmente a gente não conseguiu ter sucesso no confronto contra o Carnotauro que pegou a gente lá na Surprise, meu Os bichos vêm igual um ninja E a gente não era um adulto 100% Então aí que a nossa situação piorou mais ainda, meu Mas vamos crescer aqui de novo Mas dessa vez a gente tá solitário Quem sabe a gente encontra outros familiares Outros Dilophosaurus Eu não sei como é que se encontra a situação do nosso companheiro que ficou lá no meio daquela briga, né Mas provavelmente o Scarnotauro deve ter parado o confronto na hora que eu pifei ali, meu Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com a nossa família de Dilophosaurus aí Que no final a gente reencarnou e ficou sozinho, né Tô explorando aqui essa região Parece que a gente nasceu num local aqui tranquilo E bom pra gente tá vivendo, né Por enquanto eu não vi sinal de Abaceratops Nem Orodromeus Mas vamos ficar espertos A gente tá numa colina alta aqui, né Provavelmente os predadores estão aí pra baixo Olha a altura aqui Que isso? Meu Deus! Caramba! Se a gente cair lá embaixo já era, meu Mas, pessoal, muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, desce o like Compartilhe Olha aí! Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma